Boa tarde, meu jardim 2, por bom, meus amores, espero que sim. Ó, hoje, como vocês já sabem, é terça-feira, dia 23 do 6, 2020, a nossa aulinha de hoje, mais uma aulinha online, tá bom? Então, primeiramente, eu sei que vocês estão ansiosos para usar a cinta, né, que a tia falou de hoje, mas antes de tudo isso, vamos fazer uma outra atividade, ok? Vamos colocar agora o livro de vocês, aquele letrinho lá, na página 10, é esse aqui, ó, página 10, tá? Vocês vão colocar o nome de vocês, tá bom? Na página, antes da gente poder começar, tá? Ontem nós falamos sobre o pintor, lembra, Tchelê, eu para você, do Trabalhinho, do pintor português, falamos muito sobre o pintor, né? Falamos também sobre a sílaba do P, nós falamos ontem, né? E aí, o que acontece? Aí, nós temos dois pintores olhando na apostila, dá para ver que é um pintor parecido com o pintor português, que ele pinta parede, né? Lembra? Parede, portas e pia, foi isso? Vocês lembram? Muito bom! É o pintor português. Ontem nós falamos sobre os pintores, né? Falamos sobre o pintor português, a Tchelê, eu leio para vocês, lembra do texto? Espero que lembrem, né? Então, aqui nessa atividade, vamos olhar no livro, na página 10, temos dois pintores. O primeiro pintor, ele parece com o pintor português, lembra? Porque ele pintava parede, né? Parece com o pintor português. E ele precisa de quais materiais, o pintor, para pintar parede? Olha lá o que ele está usando. Ele está usando polo para pintar o balde, né? Tem que colocar a tinta que ele está usando. O que ele está usando mais aí, vocês conseguem ver? Observa. Ele está usando vários materiais, né? E o pintor que pinta telas de arte, obras de arte? Ele pinta obras de arte. O que ele precisa para pintar obras de arte? Ele precisa de tinta, lógico, para poder pintar. Precisa de uma tela para pintar. E precisa de pincéis, né? Para poder pintar. O de baixo, ele precisa de todos esses materiais. Cada pintor que precisa de um material específico para a sua pintura, né? O da parede vai precisar de tinta para pintar a parede, né? Portas e pias. E o pintor de tela? Ele precisa de tinta própria para telas, para fazer obras de arte, né? Ele precisa de uma tinta específica. O que é para vocês fazerem aí? Vocês irão desenhar dois materiais em cada balão, tá? No primeiro balão, vocês vão desenhar dois materiais de que ele precisa para pintar portas e paredes. O que ele precisa para pintar portas e paredes? Eles vão desenhar dois tipos de materiais diferentes que ele precisa. E no segundo balãozinho, vocês também vão pintar e desenhar dois tipos de materiais que ele precisa para poder usar na tela. O que ele precisa? Ele precisa de tela, pincel e tinta. Lembra que a tinta falou? Vamos lá tentar desenhar? Do jeitinho de vocês que é para desenhar, tá? Vamos lá. Página 11. Colocar o nome primeiro. Me ajuda aqui, ó. Tem o cinturinho do osso e mantela bem que ela não vai branificar. Tá vendo? O que vocês vão fazer? Primeiramente, colocar o nome antes de qualquer coisa. E vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão tirar essa folha do livro. Tirar essa folha do livro. Vou destacar ela aqui, ó. Tirar mesmo, ó. Vou pegar ela e fazer isso, ó. Tirar do livro, ó. Tá? Pode tirar. Isso. Tirar do livro. Tirou do livro. Deixa o livro de lado. E vocês vão ficar com esse aqui, ó, na mão. Tá? Pode tirar. Sem problema. Tirou. Vocês vão usar esse aqui, ó. Vai ficar somente essa folha, tá? Aí, vocês vão apoiar ela em cima da mesa que vocês estão usando aí. Apoiou. O que vocês irão fazer? Vocês vão escolher tintas. A cor que vocês quiserem, tá? Pode ser três tintas. Três cores de tinta. Pode ser mais de três. Quem vai escolher as cores são vocês, ok? Vocês vão pegar a tinta. Uma de cada vez. Quem tá com vocês aí pode auxiliar vocês nisso, tá? E vão colocar um pouquinho. Não é muito. Um pouquinho só de tinta. E eu vou fazer aqui. Pra mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Vai colocar, ó. Um pouquinho de tinta. Olha lá. Olha o quanto de tinta eu coloquei. Viu? Coloquei um pouquinho de tinta. Pega outra cor de tinta. E vai lá e coloca mais um pouquinho. Longe da tinta. Bem pouquinho. Olha aqui como ficou meu, ó. Aí, naquela de vocês, ó. Vai colocando um pouquinho de tinta. Vou escolher aqui. Vou colocar uma outra cor. A cor vocês que escolhem a cor que vocês vão usando, tá? Se tiver só duas cores. Uma, duas. Se tiver três, duas, três. Tá bom? É a cor que vocês têm aí pra usar. Pronto. Eu coloquei um pouquinho de tinta. Ó, aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Da minha, tá vendo? Eu coloquei vermelha. Coloquei amarela. Azul e verde. Mas vocês podem colocar a cor que vocês têm em casa. Qualquer cor, tá? Colocou? Tudo isso aqui vocês vão colocar lá naquela folhinha, tá bom? Essa sim. Colocou um pouquinho de tinta? Um pouquinho de tinta cada um. Vocês vão colocar a mãozinha dentro daquela sacola que a tia pediu. Lembra da sacolinha? Vocês vão colocar a mãozinha dentro da sacolinha. Ó. Dentro da sacolinha, mãozinha, ó. Você vai fazer o quê? Apertar a tinta aos pouquinhos. Tudo bem? Eu explico de novo, não tem problema. Colocou a mão? Vou fazer aqui pra você ver como vai ficar, ó. Coloquei a mãozinha dentro da sacolinha, vai ficar aqui, ó. Olha a minha tinta aqui, ó. Vou pegar a minha mão. Não vai sujar a minha mão. Vou fazer isso aqui, ó. Olha isso. Viu? Faz aí que eu quero ver como vai ficar o de vocês. Olha a minha. Nem suja, ó. Pra tirar é só fazer isso aqui, ó. Fecha a mão aqui. Tirou. Viu? Nem sujei minha mão. Isso. Entendeu? Isso mesmo. Ó. Folhinha na mão. Vocês conhecem o leque? Aquele leque que a gente faz em sala de aula, lembra? Aquele lequezinho? É essa dobradura que nós iremos fazer, tá? Nós vamos dobrar essa pontinha aqui, ó. Dobrou. Viu? Aí vamos virar. Vamos dobrar de novo. Olha aí, ó. Vai formar uma ação polinha. Dobrou, virou. Isso. Fez. Isso. Vira de novo. Pode ser fino, pode ser grosso, não tem problema, tá? Vira. E vai fazendo até acabar a folha, tá bom? Vamos fazer, virar até acabar a folhinha, ó. Pra acabar toda a folhinha, vamos fazer? Porque nós vamos usar as marquinhas, ó. Abre aí. Ficou assim. Tá vendo que tem umas marquinhas? Dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Várias marquinhas, ó. O que vocês vão fazer? Cada risquinho desse aqui dentro, ó. Vocês vão pegar uma canetinha. Vou marcar aqui dentro, ó. Dentro. Eu vou fazer com o preto aqui, pra vocês poderem ver. Ó. Viu? Eu usei o preto, que é pra vocês poderem enxergar melhor, tá? Na marquinha. Aí, aqui, tem a folha aqui dentro, outra cor. Pode ser outra cor. Aí, aqui, outra cor. Tá vendo, ó? Cada partezinha desse aqui vai ficar uma cor, ó. Tá bom? Vamos tentar fazer? Pode usar cada uma cor. Deixe-se que sabe, ó. Tá? Eu usei essas duas coletivas, que é a melhor coisa que eu puder ver. Ó. Tá? Fez? Todo mundo? Ótimo! Que bom! Agora que nós já fizemos, nós vamos lá na página T-17. T-17 da postula. Colocar o nome e deixa esse aqui no cantinho que nós vamos usar, tá bom? Deixa do lado aí. Tá? Deixa do ladinho. Deixa bem do ladinho da postula. Depois que colocamos o nome na fase 17, tá pedindo lá assim. Pra vocês colocarem no primeiro ritmo, eu vou colocar aqui pra vocês virando, dá um pouco que vocês podem explicar melhor, tá? Nesse primeiro retângulo grande, tá pedido pra vocês colocarem aqui, ó, registrar aqui, ó. Quantas vezes vocês fizeram o risquinho dentro da seu fone? Quantas vezes? Quantos? Vocês vão contar aqui dentro, ó. Quantos que vocês usaram? Aqui dentro, ó. Tem que contar os risquinhos, cada risquinho que você fez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O meu dá um cinco. Quantos são de vocês? Tá? Contar e colocar aqui nesse retângulo. Quantos que vocês usaram, ó. Estou vendo ali que saiu um quarto que foi feito. E colocar ali dentro desse retângulo, que é a quantidade que vocês fizeram. E isso, tá? Fez isso? Tem aqui embaixo, ó. Um quadradinho. E do lado do quadradinho tem um espaço. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pintar cada quadradinho que eu me sinto de acordo com as cores que vocês usaram pra pintar na sua cor. Aqui no meu, eu usei o preto e o azul. Então, eu pintaria um quadradinho de preto e o outro aqui embaixo de azul. Tá? Esse é o meu. Mas vocês usaram quais cores, tá? Se usou três cores, vão colocar uma cor em cada quadradinho. Tá bom? Se usou só um meu cor, vai pintar só um quadradinho da cor que você pintou. Ok? Vamos tentar fazer aí? Pintar no quadradinho, vocês vão escrever o nome da cor. Ah, tia, eu não sei escrever. Como é que eu faço? Quem cuida de vocês, que tá aí do ladinho de vocês, vai falar as letrinhas que vocês vão colocando. Tá bom? Que nem no meu aqui. Eu fiz azul e preto, né? Então, eu pintei meu primeiro quadradinho ali de preto. Né? Aí, do lado, eu vou escrever. Preto. Tá bom? Quem cuida de vocês, vai soletar as letrinhas pra você poder colocar. Tudo bem? E vamos colocar o nome de todas as cores que vocês usaram. Na frente, no quadradinho que vocês pintaram. Ó, o materialzinho que nós vamos usar na próxima aula é a apostila. Essa que vocês estão usando agora, que vocês usaram hoje. Canetinha. Tá? Canetinha de vocês. Uma fita métrica. Tá? Uma fita métrica. Aí, aqui tá pedindo um pedacinho de retalho de tecido. Ah, tia, eu não tenho como conseguir esse pedaço de retalho de tecido. Não tem problema. Pode ser algodão. Tá bom? Algodão. Tá? Não tenho fita métrica. Ó. Não tenho fita métrica. Pode ser uma régua. Só que aí, se tiver régua, vai precisar de um pedacinho de linha. Ou um barbante. Ou qualquer coisa que você consiga envolver assim. Aí, depois, coloca na régua pra medir centímetro. Tá bom? Tá legal? Tá. E é só isso pra próxima aula. Beijos. E até a nossa próxima aula, meus amores. Tchau, tia. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Obrigado.